Campeonato de ano, vamos lá, bora voar. Campeonato de ano, 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 bora voar. Light strong Blood Is to long Crazy I'll fall Jaraguá Bombando meu irmão Bora Living A Light in the air From Luka Severed Sea My bloodstream Crazy How it Fall Blood is the law Birds like straw Blood Is to long Freezing I'll fall Blood Is to long Birds Like straw Já batemos o último pilão Agora é só chegar no gol Já estamos com altura aqui o suficiente Segundo meu integrado A gente já vai chegar lá com mais de mil metros De altura Então está garantido O campeonato goiano Está no bolso Bom demais Acho que eu não estou ganhando não Mas é legal Pelo menos matei as provas Eu e a Aninha Acabamos de matar a prova aqui E a gente resolve Resolvamos voltar para Jaraguá Que é ali do lado Pegamos uma térmica E estamos tirando para lá agora Vamos ver se vai dar rock Vamos usar ali no construção de Jaraguá Minha parceira de voo Minha parceira de voo aí Aninha Vamos o tempo inteiro juntos Carcerona mesmo Bom demais Valeu Aninha É galera A Aninha mudou de ideia no meio do caminho Também estava na dúvida Se chegava mesmo Porque o Rodrigo Zatz Ele rogou uma praga na Aninha Falou que a gente não ia chegar E tinha que pegar o motodáxi E a Aninha falou Vou voltar Então estamos voltando aqui Para encontrar a galera também Acho que é mais legal Chapeolante Viu Chapeolante O que é uma barra É uma barra Queira A Aninha Queira Seleza Queira Queira A CIDADE NO BRASIL